Você sofre com tonturas, vertigens ou até perda de equilíbrio? Muito ruim, né? Às vezes essas sensações parecem que não vão ter fim. E também que elas não têm solução, né? Mas hoje eu vim aqui te contar que elas têm solução sim! E esse é o tema do vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar como que você pode controlar tonturas, vertigens e até melhorar sua falta de equilíbrio através da reabilitação vestibular. Nesse vídeo eu vou te explicar o que ela é, como funciona e como você pode se beneficiar do tratamento da reabilitação vestibular. Mas antes de começar o vídeo eu tenho três missões especiais pra você. A primeira é dar seu like aqui nesse vídeo. A segunda é você se inscrever no nosso canal. E a terceira é você ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo que sai fresquinho aqui no canal. Missões cumpridas então, bora pro vídeo! Fala amor e seja muito bem-vindo ao Papo Balance. Aqui nós exploramos a fundo as doenças neurológicas e o que você precisa pra viver bem. Se você ainda não me conhece, eu sou a Juliana Ferreiro, sou fisioterapeuta especializada em neurologia e fundadora da Balance Fisioterapia. Antes da gente começar o vídeo falando o que é reabilitação vestibular, a gente precisa dar um passo pra trás pra eu poder te explicar o que é o sistema vestibular. O que é esse sistema que é tratado através da reabilitação vestibular. O sistema vestibular, ele fica localizado lá dentro do nosso ouvido interno. Ele é responsável pelo nosso equilíbrio e a nossa orientação no espaço. Como isso funciona? Aqui dentro tem várias estruturas que informam ao cérebro sobre o posicionamento da cabeça e se ela está parada ou em aceleração, pra frente e pra trás ou circular. Quando esse sistema é afetado, seja por uma inflamação, uma infecção ou qualquer outra doença que possa acometê-lo, você vai começar a sentir sintomas como dores, vertigens, tonturas e até a falta de equilíbrio. Agora que você já entendeu o que é o sistema vestibular, bora entender a reabilitação vestibular. A reabilitação vestibular é um tratamento realizado por nós fisioterapeutas que tem como objetivo melhorar a função desse sistema vestibular que eu te expliquei agora há pouco e com isso reduzir os sintomas tão chatos que ele traz quando está alterado. Esse tratamento utiliza de exercícios específicos que vão estimular o sistema vestibular, o labirinto e o sistema nervoso central, para que eles consigam se adaptar a situações desafiadoras. Alguns desses exercícios eles envolvem movimentos da cabeça, do corpo e até dos olhos. A reabilitação vestibular é indicada para o tratamento de doenças como a síndrome de Menier, a labirintite, a neurite vestibular e até o nistagmo, quando o olho começa a dar umas tremidinhas horizontais. Tá Gil, agora eu já entendi o que é o sistema vestibular, o que é a reabilitação vestibular, mas me conta, como que essa reabilitação funciona? Bom, como tudo na fisioterapia, você precisa, na reabilitação vestibular, de um tratamento personalizado, de acordo com o seu caso, com o que você está sentindo. E o primeiro passo para isso é realizar uma avaliação. Sim, é na avaliação que nós fisioterapeutas vamos entender como que está o seu sistema vestibular, qual lado está mais prejudicado, qual movimento está mais difícil para você. E com a avaliação em mãos, entendendo como está o seu quadro, nós traçamos um plano de tratamento que, através dele, com os exercícios que a gente vai aplicar, que você vai conseguir se livrar das tonturas e das vertigens que você sente. Vale lembrar que os exercícios para a reabilitação vestibular envolvem exercícios com movimentos da cabeça, dos olhos e até do corpo, além de treino e estímulos de controle de equilíbrio e coordenação motora. O objetivo da reabilitação vestibular é a gente estimular o sistema vestibular e o seu cérebro, para que ele consiga perceber, quando há esse movimento da cabeça, que está tudo bem, que não precisa se desesperar e nem dar esse conflito de informação entre a informação visual e a do sistema vestibular. E se você tem falta de equilíbrio e quer entender um pouco mais sobre isso, eu vou te deixar um vídeo, que está aqui nos cards e na descrição do vídeo, onde eu te explico a alteração de equilíbrio. Os exercícios da reabilitação vestibular, eles tendem a ser um pouco mais desafiadores, mas você pode ficar tranquilo, porque eles são feitos com segurança. Nós, fisioterapeutas, estaremos sempre do seu lado, te dando segurança e te orientando na melhor forma de fazer. É super tranquilo e seguro você praticar e você fazer a reabilitação vestibular acompanhado de um fisioterapeuta. E claro, quando a gente fala sobre exercícios de fisioterapia, é sempre válido lembrar que você precisa ser acompanhado de um profissional especializado, que entenda sobre reabilitação vestibular, sobre as tonturas e como ele pode te ajudar. E nós, da Balance Fisioterapia, estamos aqui para isso, para te ajudar a acabar com a sua tontura e melhorar o seu equilíbrio. Nós somos uma equipe de fisioterapeutas especializados em fisioterapia neurofuncional. E se fez sentido e é isso que você está procurando para diminuir a sua tontura, aqui na descrição do vídeo tem um link para você falar com o nosso time de agendamento. Elas vão tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a dar o seu primeiro passo, que é a avaliação, como eu te expliquei agora há pouco. E lembra que aqui na Balance a gente pode te ajudar, tanto presencialmente, aqui no nosso consultório, localizado na cidade de São Paulo, no bairro de Moema, quanto de forma online, através de uma videochamada, onde a gente vai conseguir te orientar e te passar os exercícios direitinho. A reabilitação vestibular pode e deve também ser realizada de forma online. Eu falei da descrição do vídeo, do link, olha no meu vídeo. Mostra o que eu falei. Que viagem é essa, véi? Tá Gil, eu já entendi a reabilitação vestibular e como ela funciona, mas quem ela ajuda, quem vai se beneficiar disso? A reabilitação vestibular pode ser indicada para pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos, que sofram alterações do sistema vestibular, como vertigens, tonturas e falta de equilíbrio. E ela é extremamente útil para os idosos, porque eles sentem muitas alterações, principalmente pelo processo de envelhecimento. Quando envelhecemos, o nosso sistema vestibular envelhece junto e um dos sensores que indicam o movimento da cabeça se torna mais lento, gerando um conflito entre os olhos e o que o sistema vestibular conta, dando muita tontura e isso pode levar a queda e as quedas são extremamente perigosas para as pessoas idosas. E claro, a reabilitação vestibular vai te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, a viver bem. Não é fácil viver com uma tontura e achando que você não está firme em lugar nenhum, como se estivesse num barco. E nós estamos aqui para poder te ajudar. E aí, você já conhecia esse poder da reabilitação vestibular? Me conta aqui nos comentários o que você achou. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!